Abertura Pra mim não é que tanto faz Pra mim não é que tanto faz Pra mim não vale ir embora Já chegou a hora de me tornar feliz Ela joga nas estradas sem mentira Pra não ter demora, sem demora Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz É brilhante no corpo, a corpo na balada Ela não vibra sem o som Que não rola na dança Deixa essa menina solta É cor de rosa, sorriso e samba Que quando solta seus olhares Namoradeira e quando corre pede o sol Só deixa sua menina solta Não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz Chega, chega nas estradas E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol Sem amor e paz E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol E não vale nada Ter dinheiro pra viver com o sol